A vivência da espiritualidade é um aspecto central da fé cristã, cuja relação pessoal e comunitária com Deus acontece quando nossas atitudes refletem os ensinamentos de Jesus Cristo. Começa agora a série Peregrinos. Conheceremos a história do Cabinho do Louvor em Santa Catarina. Com 130 quilômetros de estrada, o local é a rota de peregrinação de pessoas que buscam se reencontrar na fé. Histórias reescritas pelo caminhar. Os pés são o suporte para uma longa jornada. Os cajados revelam fé, esperança e agradecimento. Também são eles quem dão a força necessária para o peregrino seguir em frente. Esse sentido que o caminhar, o peregrinar traz para a vida da gente é também um pouquinho da propriedade da vida. E com isso nós vamos peregrinando, fortalecendo, curando as feridas abertas da nossa vida e também nos propondo, através da construção da convicção, a sermos pessoas melhoradas. O caminho abriu efetivamente em 12 de outubro de 2022. E como toda a rota de peregrinação, leva a locais de fé. Um instrumento de conversão e de evangelização. Acho que isso traz essa missão para nós, através desse caminho que interliga o complexo de Nossa Senhora de Lourdes até aqui em Santa Paulina. Para este grupo, o último desafio do percurso são os 460 degraus da escadaria que leva até o complexo de Nossa Senhora de Lourdes e do Louvor, em Ituporanga, no alto do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O cansaço físico dá lugar à gratidão. Os peregrinos passam pela escadaria, já como uma forma de agradecimento também. Muitos já subiram a escadaria de joelhos, agradecendo graças alcançadas. E pela escadaria nós temos as imagens dos 12 apóstolos também. Eles foram distribuídos também na escadaria, conforme eles foram convidados por Jesus. Então o complexo foi ganhando os seus elementos. Ele vem de uma devoção e de um agradecimento de um empresário. E ele trouxe muitos elementos religiosos e elementos grandiosos que manifestam a fé e que dão um ar de contemplação também aqui da cidade. Este é o sentimento que Regina traz no coração. Acredita que peregrinar é ser moldada nos planos de Deus. Eu vim para cá porque no dia 20 de maio, era exatamente 11 meses da partida da minha mãe. E no dia 24, era o dia do aniversário dela, era o dia que a gente chegava em Santa Paulina. Então assim, o dia 24 foi o dia mais difícil para mim. Eu estava complicada mesmo, assim. Eu me senti na alegria de fazer essa peregrinação pela presença de Nossa Senhora sempre na vida da minha mãe, na minha também. O complexo foi idealizado como um local de oração e renovação espiritual. A cruz possui vidros para contemplação e uma vista panorâmica da cidade. Já a imagem, de 40 metros de altura, faz sentir o acolhimento de mãe, proporcionando ao peregrino ficar assim, ao lado de Nossa Senhora. Não é fazer o caminho, é estar no caminho, estar aberto para aquilo tudo que o caminho tem a nos oferecer. É gratidão, é Deus, é emoção. No espaço que mantém o maior terço suspenso do mundo, é permitido se emocionar, ajoelhar e pedir proteção, entregar os pedidos recolhidos pelo caminho. O caminho sempre teve um cunho espiritual, querendo ou não, ele sempre tem um cunho espiritual. Mas aqui é como um retorno para casa. Eu senti como um resgate da minha fé. E não é difícil encontrar os sinais de Deus no trajeto. Cachoeiras, grutas e igrejas formam o caminho do louvor e agraciam os peregrinos, que deixam tudo de si para obter vida nova. No final, o certificado é apenas um pedaço de papel. O que vale mesmo é entender o agir de Deus por meio das dificuldades superadas. Eu saio muito mais leve, porque sempre é um caminho que a gente vai deixando alguns pesos, né? É uma jornada para dentro de nós.